O vereador Adilberto de Oliveira fez indicação para mudanças no trânsito do bairro DER. Salentando que trata-se de uma maneira de facilitar o trânsito no local, ele justificou a largura da rua e os congestionamentos como sendo os principais motivos para a mudança. Eu penso que se tornaria bem sugestivo se fizesse uma rótula, indo para a rua Rio Grande, entrando na rua São Paulo, e tanto faz subir para o Fese como descer para a rua Goiás, facilitaria o trânsito e evitaria aquele congestionamento que está ali. Então a gente vendo com as moradoras ali, achei por bem fazer essa indicação e não vai ter custo nenhum para a prefeitura. Eu creio que seria bem útil se acontecesse essa mudança.